Caminhada da vitória Com Lula e Adar Hablando com o Mujica Dancinha de quem sabe que vai voltar a ver vários paulistas entrando na universidade de novo Canta comigo Gente pra caramba Fofoquinha Azulele A faulista Agora é com vocês São Paulo Vote 13 Obrigado por esta campanha de amor e de esperança Até a vitória